e a leitura espiritual é tão necessária para você quanto ar que respiramos muitos dizem que não ouvem a Deus quando rezam porque esperam ouvi-lo falar como nós nos comunicamos Deus entretanto tem seus meios de se comunicar com os homens um deles é a leitura espiritual portanto para ouvir o senhor e conhecer sua santa vontade leiamos frequentemente a Sagrada Escritura a imitação de Cristo e os escritos dos Santos afinal não poderemos nos santificar sem saber o que Deus espera de nós Santo Padre Pio ensinar-me a ouvir a voz de Deus por meio das santas leituras se você ainda não pediu a sua foto do Padre Pio ligue para esses números que estão aparecendo na tela e peça imediatamente para que o Padre Pio possa abençoar sua casa e os seus entes queridos é totalmente grátis e a foto e já está benta o 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 Em nome do Padre, do Filho e da Espírito Santo, a Cossessia e o Senhor Dado de Jesus e Maria, hoje seja boa noite a todos.